Fala Geeks, tranquilos? Super-heróis estão presentes no imaginário ocidental há um bom tempo. A ideia de ser especial e fazer coisas que ninguém mais consegue é tentadora e está presente nos sonhos de todo mundo que cresceu acompanhando a vida dos heróis clássicos da Marvel, da DC e de outras editoras. Não há uma pessoa que nunca tenha desejado ter a habilidade de voltar no tempo, para impedir algo trágico acontecesse, ou poder voar a uma velocidade incrível, ficar invisível, ter super-força, escalar paredes, respirar debaixo d'água, ler mente, soltar raios pelas mãos, qualquer habilidade já seria incrível. Mas não são só grandes responsabilidades que vêm com grandes poderes. Também há algumas limitações que podem vir de bônus, e uma dessas limitações pode incomodar muita gente. Já pensou ter super-força, poder voar, disparar raios pelas mãos e não poder fazer um sexo? Já pensou nisso? Será que valeria a pena ter um super-poder e não poder comparecer? Bem, no episódio número 4, a gente vai falar de 7 super-heróis que se existissem na vida real, não iam poder fazer sexo. Mas vamos retomar rapidinho. No episódio 1, a gente falou de 7 super-heróis da Marvel que mais comparecem. Daí, no episódio 2, pra não me chamar de Marvete, a gente falou sobre os 7 super-heróis da DC que mais estão lá, ó. Estão mais lá, curtindo a vida lá. E aí, no episódio 3, a gente falou sobre 7 heróis que mais fizeram sexo nos cinemas. E agora, no último episódio, vamos falar de 7 heróis que simplesmente se existissem na vida real, no nosso dia a dia aqui, eles iam ter os super-poderes, mas não iam poder fazer sexo. Então, é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bem, Geeks, pra eu não interromper o vídeo de vocês, um recado mega rápido. Já comenta aí abaixo se você assistiu um dos três primeiros episódios. Me fala aí qual que você mais gostou, vou deixar o link na descrição do vídeo. E aqui, quando você vê uma das cenas e acha, porra, é essa que eu curti, é essa que me impactou, comenta aqui abaixo, beleza? Sem mais enrolação, vamos lá. Número 1, Hulk Verde Clássico. Bom, o Hulk é um caso mais complicado, né? Todo mundo conhece o herói da Marvel, criado por Stan Lee em 1962, não é verdade? Então, vamos pular as apresentações e ir pro problema. O Bruce Banner tem um sério problema pra controlar o seu temperamento. Você sabe disso, não é verdade? Isso deixa as coisas um pouco arriscadas na hora do herói ter um momento mais romântico. No filme de 2008, por exemplo, com o Ed do Iron Horton, no papel principal, Bruce e a doutora linda, a Betty Ross, até tentam, mas os batimentos cardíacos do herói aceleram tanto e ele tem que parar abruptamente. Ele tava ali e parou. Por quê? Porque algo terrível poderia acontecer, né? Ele poderia se transformar num homenzão verde, né? Mas nem sempre foi assim, né? Curiosidade, na época do Hulk cinza, por exemplo, o herói tinha total controle sobre suas emoções e conseguia se envolver com muitas mulheres em Las Vegas, cidade que morava, né? A cidade é Las Vegas, né? Quando ele se casou com a doutora Betty, após ter finalmente conseguido se separar fisicamente do alter ego raivoso, não por muito tempo, o Bruce também conseguiu se relacionar com a nova esposa. Mesmo assim, essas foram as exceções e fazer sexo é um risco que ele prefere não correr. Muito triste. Número 2. Ciborgue. O herói da DC Comics, que você provavelmente conhece da animação dos jovens titãs, por motivos bastante parecidos ao Deadlock, também não pode fazer sexo, né? O Victor Stone, na versão mais recente dos Novos 52, era um estudante comum que se viu acidentalmente no meio de um acidente catastrófico. O laboratório Star, onde o seu pai trabalhava, foi cenário de uma explosão que destruiu o corpo do Victor. O doutor Cila Stone, né? O pai dele, então correu contra o tempo pra salvar a vida do filho mutilado. O seu corpo foi quase todo coberto com partes mecânicas e um supercomputador com acesso a todas as máquinas do mundo e foi tudo isso inserido no seu cérebro, né? Isso, claro, acabou com sua possibilidade de fazer sexo, né? Pouco restou do seu corpo biológico, né? O Deadlock e o Ciborgue não são os únicos androides que passam pelo mesmo problema. Só mesmo o visão da Marvel foi capaz de não apenas casar, como também ter dois filhos, né? Como? Bom, nunca saberemos, né? Será? Número 3. Capitão Átomo. O herói da DC Comics, criado em 1960, costumava ser um funcionário militar como qualquer outro, até ser pego por um experimento científico e ser atomizado. O herói é capaz de disparar poderosas rajadas de energia quântica, tem invulnerabilidade graças à pele metálica, manipulação do campo de energia, pode voar, possui superforça, é quase um Dr. Manhattan do Hotman, mas sem o sexo. Será que vale a pena? Isso porque o Capitão Átomo é todo constituído de energia nuclear. Isso faz com que ele precise de um traje de contenção poderosíssimo que não pode rasgar de forma alguma. Ou a vida de Nathaniel corre risco, né? Com um traje desses, como ele poderia se envolver com alguém? Comenta aí abaixo. Capitão é pura energia e metal. Não tem a menor chance de fazer sexo. Número 4, homem negativo. O herói da DC Comics faz parte da super equipe Patrulha do Destino. E tal como o Capitão Átomo, tem problemas por causa da radiação. O Larry Trainor foi fortemente exposto a uma quantidade alta de radiação estratosférica. Como consequência, ele teve que se submeter a bandagens para conter a radiação, afastando-se do mundo no processo. Ele é capaz de manifestar uma identidade negativa por alguns segundos que Larry controla à distância. As razões pelas quais ele não pode fazer sexo são bem evidentes. Qualquer contato de sua pele com outro ser humano, sem a proteção das bandanas, seria fatal. Número 5, homem-aranha. A maior estrela da Marvel Comics, apesar de não parecer, também já teve seus problemas com relação ao sexo. Você sabia disso? Bom, isso só aconteceu uma vez, mas vale a pena ser lembrado para o caso de a editora resolver resgatar essa peculiar característica de Peter Parker. Na HQ, homem-aranha potestade. Descobrimos que Mary Jane, a eterna paixão do amigão da vizinhança, morreu de câncer devido ao esperma do herói. Isso mesmo. Em anos de convívio com os fluidos corporais contaminados do Peter Parker, a ruiva foi lentamente contaminada e envenenada pela radiação latente no organismo dele. Uma história um tanto quanto dramática e bizarra, mas quando paramos para pensar, até que faz sentido. Tadinho do Miranha. Número 6, Superman. Ser o Superman também tem as suas desvantagens. Imagina poder voar, ter superforça, atirar raios laser pelos olhos e ter uma resistência absurda em um mundo onde todo mundo é quase feito de papelão. Clark Kent precisa se conter para não fazer seus inimigos humanos virarem pó, sem querer. E o mesmo esforço deve ser feito quando ele está com a sua amada, com uma mulher. O esperma do herói seria lançado a uma velocidade tão alta que provavelmente atravessaria o corpo da pobre coitada. Fora que, se não se controlasse, os movimentos pélvicos já seriam bastante para acabar com a vida da parceira. Como um herói, Clark precisa ter bastante cuidado e não deve achar que o risco vale a pena. Nunca se sabe como estarão os ânimos em um momento como esse. E olha só, segundo essas mesmas premissas, vai como bônus aí, a Mulher Maravilha também seria incapaz de fazer sexo pelos mesmos motivos do Superman. Por isso que, no episódio anterior, a gente falou do Superman e da Mulher Maravilha. Sétimo, Coisa. O Coisa teve uma das transformações mais dramáticas das HQs. Ben Green nunca pediu pelos seus poderes, que são mais um fardo do que qualquer outra coisa. Imagina ter os mesmos problemas que o Superman, de uma forma ainda mais difícil de controlar e com uma aparência nada agradável como bônus. No maravilhoso, incrível, perfeito filme do Quarteto Fantástico de 2015, em qual o Coisa está praticamente pelado, é mostrado que simplesmente ele não tem um órgão genital ali, não. Ele ainda, por cima, tem um nome bastante irônico, uma vez que não tem coisa nenhuma abaixo das calças. Além de mais pedras, né? Como ficou claro no mais recente filme do Quarteto Fantástico de Josh Trunk, aquela beleza, né? Uma das namoradas do herói até o trocou pelo companheiro de equipe Johnny Storm, o tocha humana, alegando que finalmente teria alguma ação. Coitado, né? Podia dormir sem essa. E quem fica até o final tem o bônus. Número 8, Hancock. No filme de 2008, dirigido por Peter Berg, o astro de Esquadrão Suicida, Will Smith, interpretou Hancock, um super-herói nada convencional, com sérios problemas com o álcool e uma imagem pública desastrosa. Os poderes do herói incluem a habilidade de voar, uma forma de nível ali do Superman, velocidade supersônica e total invulnerabilidade corporal aos mais variados ferimentos. Mas isso não é tudo. De acordo com o próprio herói, em uma cena deletada do filme, Hancock também possui uma peculiar habilidade, distúrbio de ejaculação. Sim, você viu certo. Não é nem uma questão de velocidade, mas de potência, superpotência, para ser mais exato. Hancock precisa avisar a garota quando a hora está chegando para que ele possa se afastar o máximo possível ou os resultados poderiam ser fatais. Comenta aí abaixo qual das oito você achou mais impactante e se você gostou desses quatro episódios, os links do episódio 1, 2, 3 e esses quatro estão na descrição do vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!